Você que é construído em SteelFrame quer fazer um prédio. Mas falaram pra você que só 5 pavimentos pode, mas que isso não pode. O pode se não cai. E aí, verdade ou não é verdade? É mentira! Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso, especialista em construção a serpa, eu digo com propriedade. Isso não é verdade. É, não é verdade. O que que acontece? Você pode fazer prédios, sim, de SteelFrame? Mais de 5 pavimentos. Eu mesma já fiz um prédio de 21 metros de altura, equivalente a 7 pavimentos. Ah, eu tô passada, chocada. 7 pavimentos. Então, meu Deus do céu, fiz um negócio fora de norma. Vão me prender. Mentira, vai nada, gente. Você sabe por que vai nada? Quem determina a altura do prédio é o quê? É o cálculo. Você tem que saber, é o calculista, é o engenheiro. Ele vai determinar a espessura do aço, qual o espaçamento dos perfis, a estrutura simples, a estrutura dupla, é aço 080, 095, 1,25, é perfil 90, 140. Olha quanta opção. Você acha que com tanta opção assim, a gente não vai conseguir fazer prédio? É, realmente. Lógico que pode. Agora, quantos andares você vai dar? Não sei, tem que calcular. Tudo tem que calcular. Vai depender da ocupação do prédio, dos materiais que você bota dentro, né, do tipo de ocupação. Você tem que entender, residencial é uma sobrecarga, escritório é outra, academia é outra, estúdio é outra, cinema é outra sobrecarga. Tudo isso varia, tudo isso muda o seu cálculo estrutural. O vento. Cara, no Brasil a gente tem lugar que tem 25 metros por segundo e outros lugares que tem 55 metros por segundo. Eu já fiz um posto, um prédio administrativo num posto de gasolina em Xancherê, que era de três andares, mas tinha tanto contraventamento, tanto contraventamento, por causa do vento, que ficou uma estrutura pesada. Enquanto em algumas regiões, né, como por exemplo, no Nordeste não tem tanto vento assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, em algumas regiões, como lá no Nordeste a gente fez algumas obras, não tinha tanto vento, teve menos contraventamento, a estrutura ficou mais leve. Então você tem que sempre analisar e você tem que entender. O Steel Frame é igual a qualquer outro sistema. O que determina ele, né, o que limita ele é o cálculo estrutural. E com um bom engenheiro fazendo um bom projeto pra você, você pode ter certeza que você vai ter muito mais segurança na sua obra e você vai ter uma otimização de aço. Absurda! Ah, ele vai te trazer muita economia na hora do aço. Isso é muito importante. Então o que você vai fazer? Quer fazer um prédio? Procure primeiro um bom calculista. Ele vai te ajudar a determinar tudo bonitinho, tintim por tintim. Muitas vezes, inclusive, o seu orçamento. Então fica ligado, acompanha essas dicas. Não perca! Aqui no YouTube a gente tem mais de 500 vídeos exatamente pra você se especializar no sistema, entender como é que ele funciona. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar like naquela curtida e deixa aqui embaixo nos comentários pra mim o que você achou. Tchau! 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 Tchau!